A crítica na TV, oferecimento Bio-Extratos Color, a primeira coloração com tutana na fórmula. Cimento Bizu, Cimento Forte, Cimento Bizu. Tá precisando de dinheiro? E aposentado ou pensionista do INSS, fale com a Caroline Kretti. Olá, boa noite. O primeiro sábado em Manaus, com a flexibilização das regras de isolamento, foi marcado por uma série de acidentes de trânsito. Foram registrados pelo menos seis aqui em Manaus. Em um deles, uma casa chegou a ser invadida por um veículo.